Olá, eu vou aproveitar esse clima chuvoso para tomar um cafezinho contigo e para a gente conversar um pouquinho então sobre as dificuldades que eu tive para começar a produção dos blocos de solo cimento, o famoso tijolo ecológico. Não quer dizer que porque eu tive esses problemas, tu também vai ter. É óbvio, cada situação, cada local tem um solo diferente, tem uma peculiaridade. Então a minha intenção com esse vídeo é te mostrar as minhas dificuldades e te ajudar no planejamento e na escolha, na tomada de decisão que tu vai ter. Bom pessoal, minha primeira dificuldade foi encontrar alguém que eu pudesse trocar a experiência, que eu pudesse, se quer seja aí na casa de alguém, tomar um café e ver como é que funciona ou ver como é que foi uma obra com tijolo ecológico. Então isso foi uma barreira bem grande. Aqui no sul, no Rio Grande do Sul principalmente, foi bem difícil. Eu encontrei um fornecedor, um possível fornecedor de blocos prontos lá no noroeste do estado, se eu não me engano. Então dificultou bastante obter informações sobre o tipo de solo, o tipo de equipamento, que equipamento seria necessário. Então acabei tendo que estudar mais por ter menos acesso às pessoas que já fazem isso. Então assim pessoal, ter alguém perto de vocês que tem essa experiência vai ajudar bastante. Bom, outra questão, fornecimento de solo, achar um fornecedor de solo. No início da pesquisa, não encontrei. Fiz uma lista de vários possíveis fornecedores, ligava para eles, mas como nem eu sabia direito o que eu estava procurando, ficava difícil para eu explicar para eles por telefone o que eu precisava. Como eu tenho uma outra atividade, também era difícil de eu pegar e visitar os locais para, enfim, ver o material. Então eu passei bastante trabalho nesse sentido. Então assim, antes de comprar a prensa e triturador de solo, betoneira, pallets e toda a estrutura que eu precisei comprar, eu ainda não tinha conseguido um fornecedor de solo garantido. E aí o que aconteceu, né pessoal? Dei uma de locão. O que eu acabei fazendo? Eu comprei a prensa, comprei triturador de solo, fui montando toda a estrutura e aí eu me obriguei a conseguir fornecedor de solo. Hoje eu estou com um fornecedor, a princípio estou prospectando mais um, acho que vai dar certo. Então está melhorando, mas o fato de ter comprado o equipamento me obrigou a ir atrás do material. Outra questão que para mim foi bem complicado é o excesso de torrões no solo. Como eu só estou com o fornecedor, também está difícil de eu conseguir um solo peneirado ou alguma coisa assim. Então ele está vindo com excesso de torrão, vem muita pedra, muito bloco nele e por falta de conhecimento, eu acabei colocando no triturador e forçando meu triturador. Então na realidade assim, eu poderia ter destorroado um pouco mais antes de colocar no triturador e eu deveria ter esperado secar um pouco mais. Está aí uma outra dificuldade que eu tive. Como aqui a logística é um pouco difícil, a ideia é produzir os blocos para a nossa casa, não é ter uma produção comercial. Então o solo fica no meio do campo ali, ele está coberto com lona. Eu descubro em dias de sol e cubro de noite ou quando está para chover e trago ele aqui para dentro do galpão, fica aqui do lado da prensa. Ele fica aqui o solo que eu vou usar mais imediatamente. Mas então assim, ele vem com muito torrão e também muito úmido. E no início, nas primeiras prensagens que eu fiz, eu passei ele no triturador com muito torrão e bastante úmido. Isso fez com que pesasse demais o motor do triturador e eu acabei estragando então os rolamentos do triturador. Mas isso por imperícia minha, porque eu não sabia usar o equipamento e também porque eu não contatei as pessoas para buscar informação. Eu devia ter entrado em contato com o Vicente, que certamente ele teria me atendido e me orientado em relação a isso. Aquela coisa, acabou saindo relativamente caro, que poderia ser uma conversa por WhatsApp. E caro também naquelas, né? Porque é o aprendizado, eu acabei tendo que comprar um par de rolamento e fazer a manutenção. Foi o custo do aprendizado, em relação à forma com que o solo está indo para o triturador, tamanho do torrão, umidade, mas também em relação à limpeza e lubrificação do equipamento. Então, tem um vídeo aqui, está no canal, vou mostrar para vocês como que eu faço para recolocar a graxa nos rolamentos, né? Então, eu retiro o mancal do equipamento, coloco a graxa e coloco o mancal de volta. Então, acho que isso aí faz parte, né? Dentro da manutenção preventiva, a limpeza e a lubrificação desse sistema. Outra questão que também tem a ver com a umidade do solo é como distribuir o solo quando chega do caminhão no terreno. Então, as primeiras pilhas que eu fiz, eu fiz pilhas muito íngremes. Então, eu percebi que, aparentemente, demora mais para secar do que quando ele está espalhado mais no horizontal. Então, eu tenho trazido aqui para dentro do galpão, já deixo ele mais no horizontal e, conforme eu tiro as camadas superiores, eu já revolvo ele para tentar fazer com que uma nova camada seque isso aqui dentro. Lá, agora as próximas entregas, eu já vou tentar deixar elas mais distribuídas na horizontal do que na vertical. Essa é a coisa que a gente vai pegando amanhã. Como é que está o cafezinho de vocês aí? O meu está no fim. Acho que eu vou ter que pegar mais um, porque eu ainda não tenho mais duas coisinhas aqui. Outra dificuldade, pessoal, foi acertar a umidade da mistura. Então, coloquei ali a quantidade de solo, corrigi, no caso da primeira leva de entrega de solo, eu precisei corrigir. Tem um vídeo aqui mostrando como fazer o teste do solo e tem um videozinho também mostrando como eu fiz a correção desse solo. Só eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição, tu entra depois, termina esse aqui primeiro, depois entra aqui. Então, depois de corrigido o solo, na hora de misturar com o cimento e misturar com a água, eu tive um pouco de dificuldade no início de achar o ponto de umidade. Então, vou deixar a foto aqui, imagens aqui do lado. No início eu deixei úmido demais, prendia tanto no triturador de solo, na hora de bater e homogenizar a mistura, quanto também estava prendendo na prensa. Então, estava muito úmido na hora de prensar, ele estava grudando nas tampas dos moldes. Então, depois também acabei deixando seco demais, estava ficando difícil de retirar da prensa e levar para os pallets. E agora, assim, é aquela coisa da tal da curva da aprendizagem, né? Então, agora a gente já está com essa parte muito melhor, assim, a gente já está conseguindo acertar bem a umidade. Uma outra dificuldade é a logística, porque, assim, o galpão aqui, ele não é com piso de alvenaria, né? Ele não é com contrapiso, ele é todo de terra. Eu tinha feito um contrapiso só aqui no cantinho onde fica a parte do material na primeira disposição do equipamento, quando tinha mais um monte de coisa aqui dentro do galpão. Então, a gente foi percebendo que precisava de um pouco mais de espaço para conseguir fazer a produção render mais por dia. Então, nós readaptamos toda a disposição das coisas no galpão para conseguir fazer isso. Então, até a gente entender mais ou menos como funciona essa logística, demorou um pouco. E eu ainda acho que tem muito para melhorar na logística. A areia fica depositada longe, a gente acaba, por não ter a peneira, isso é mais uma questão em relação ao desturroamento, né? Eu não tenho peneira, então dificulta um pouco, eu acabo tendo que passar mais vezes no triturador. Então, tudo isso demora mais e afeta a logística, né? Então, assim, de logística, eu tenho tanto esse problema na hora de processamento do solo, secar ele e separar as partículas maiores, né? Acabo tendo que triturar várias vezes, como eu também tenho problemas para fazer a cura. O que acontece? O meu... Como aqui é chão batido, né? Como a gente chama aqui no sul, eu não consigo entrar com uma... Uma... Eu não sei como é que se diz, se é peleteira, paleteira, acho que é paleteira, sei lá. Mas, enfim, eu não consigo entrar com o equipamento aqui, erguer o palete inteiro e tirar para uma área e deixar ele fazendo a cura. Eu tenho que fazer uma cura inicial aqui e depois manualmente transportar eles para outra área onde eu estou armazenando os que eu vou usar na casa, né? Então, isso aí também acaba dificultando bastante. Eu perco bastante tempo com o pessoal me ajudando a gente levar os blocos para lá. Em relação à peneira, pessoal, a gente está em negociação com o pessoal da Vimac Prensas. A gente vai ver se consegue, então, finalizar isso e trazer aqui para vocês quais são os benefícios que a presença da peneira fez, trouxe, né? Para essa minha logística aqui. Quanto de tempo que eu estou ganhando e quanto de produtividade eu estou ganhando. Então, segue lá. Bom, pessoal, outra dificuldade que eu estou tendo e, em parte dela, é potencializada por estar aqui no Sul e estar isolado, né? O grande polo produtivo de blocos de sol de cimento que eu acho que é o Sudeste e o Nordeste pelo que eu estou conseguindo entender. Mas é a questão da mão de obra para atuar aqui nas prensas, né? No meu caso, como eu tenho outra atividade, eu não consigo estar aqui e acompanhar a produção. Então, o que acabou acontecendo? O início eu precisei fazer sozinho para eu aprender como funciona, né? A logística e questões de mistura e tudo mais. E aos poucos eu estou treinando outras pessoas para assumir essa função. Mas, por enquanto, está difícil de encaixar alguém que possa manter a produção enquanto eu estiver fora. Então, basicamente, a produção vai acontecer enquanto eu estiver aqui. Bom, pessoal, outra dificuldade que eu tive é em relação à escolha do equipamento. Tanto da marca quanto de quais os equipamentos que eram necessários eu ter para viabilizar a produção. Então, depois de bastante pesquisar e entrar em contato com as fábricas, o que pesou foi o custo-benefício, né? E também o atendimento. Tanto do pré-venda quanto... Bom, aí do pós-venda já tinha tomado a decisão, né? Mas acabei optando pela Vimac Prensas. O valor foi o mais acessível, né? E também a parte do atendimento foi muito boa, né? Então, muito obrigado aí, Carlos e Vicente, por todo o apoio e a troca de experiência que vocês proporcionaram nesse processo. E para finalizar, pessoal, terminar nosso cafezinho, que inclusive o meu está no fim e como eu sou cafeicômano, eu vou lá tomar mais um cafezinho, servir mais um cafezinho. Até me diz aqui, o teu cafezinho é com açúcar ou é sem açúcar? O meu é sem açúcar. Aqui no Sul, a gente chama de café pra louco. Então, pessoal, para finalizar, duas coisas, duas diquinhas. Primeiro, tenta fazer o melhor planejamento possível. Tenta ver o que tu vai precisar de espaço, fornecedor, fornecedor de cimento, que até tinha esquecido de dizer aqui, uma das minhas dificuldades foi conseguir cimento CP5. Aqui na volta, todo mundo só com CP4, CP3, CP3, eu acho. Aquele C32, sei lá. Enfim, só o cimento comum. CP5, nem pensar. Eu tive que encomendar uma determinada quantidade de saco pra ter acesso ao CP5, porque as ferragens e mesmo as grandes, caçol, lerói, aqui no Sul, pelo menos, não estão trabalhando com cimento CP5. Mas, enfim, tenta te planejar da melhor forma possível, tá? E a segunda dica é, não fique só no planejamento, porque parte das dificuldades tu vai perceber na hora que tu começa a atividade. E se tu fica só no planejamento, 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 tu vê o bom de passar, tu vira apenas teórico e pouco prático. Então, assim, te planeja, faz tuas contas, evita alavancagem, evita te endividar, te organiza, se planejem, mas não fiquem só no planejamento, partam para a prática, que também é importante e é na prática que a gente encontra muitas das dificuldades e muitas das soluções, tá? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês, o que aconteceu comigo não necessariamente vai acontecer com vocês, mas pode acontecer e se acontecer você já tem aí uma ideia de mais ou menos como resolver. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tomar mais um cafezinho. Tchau, tchau.